Música Em parceria com a CDL, na reunião almoço da CIL de hoje, a prefeita de Lajado, Carmen Regina Pereira Cardoso, discursou sobre as vantagens de viver e investir em Lajado. Para a prefeita, as ações do Poder Executivo devem seguir a lei. Não existe mais prefeito ou prefeita Boazinha. Acabou. O prefeito pode fazer exatamente o que está no orçamento e o que a lei lhe permite. Diferente é gerenciar uma empresa privada. E a prefeitura nada mais é do que uma grande empresa, prestadora de serviço, sujeita a toda essa legislação, a todas essas auditorias que nos acompanham e até, de uma certa forma, é bom para que o gestor aplique da melhor forma os recursos que provém da própria comunidade. As prioridades na gestão 2011 serão a qualidade da educação, serviços em saúde e ações sociais, além do desenvolvimento econômico do município. De suma importância, porque a cidade está inserida nesse contexto. Então, se a cidade e a região é boa para se viver e para se investir e desenvolver, nós crescemos juntos. E nós temos que fazer parte desse contexto e procurarmos ser, sempre que possível, promotores desse desenvolvimento. Porque o nosso compromisso, como empresários, que temos uma responsabilidade social, é participarmos e fomentarmos essas possibilidades todas.